Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou fazer a análise do DALT J6 em 2020. Será que vale ou não a pena comprar ele ainda? Então vamos lá. Eu vou falar das dimensões dele. Ele possui 159.3mm de altura por 70.2mm de largura e 8.2mm de espessura. Tudo isso com 144 gramas. É, não é muito pesado, não. É confortável de jogar na mão. Na traseira dele possuímos uma câmera de 13 megapixels. Ela tem resolução de 4.160 por 3.120 pixels. A abertura dela é f1.9. Tem bastante luz, por isso eu parei. Aqui temos o flash, o leitor digital, que é, na minha opinião, ele é até bem rápido pelo preço do aparelho. Agora tem a Google aqui também da Samsung. Aqui embaixo tem algumas informações do aparelho. Aqui na outra lateral, temos botão de volume, mais e menos. Gaveta para chip, né? Se não me engano aqui é o chip 1. Aqui tem uma gaveta para chip e cartão de memória. Ou seja, dá para colocar as duas coisas. Dois chips e o cartão de memória ao mesmo tempo. Não é nada híbrido. Porque aqui é híbrido, é mais ruim. Ou você coloca cartão de memória, ou se não, dois chips, né? Agora esse aqui não, você pode colocar tudo ao mesmo tempo. Aqui em cima não temos nada. Na outra lateral, temos alto-falante, botão lida e deslida. Embaixo temos entrada micro USB, não é tipo C. Isso já é um ponto negativo no aparelho, né? Microfone e entrada P2 para fone de ouvido, né? Que é um ponto positivo. Aqui na frente temos uma tela de 5.6 polegadas, com resolução de 720 x 1480 pixels. Que é HD, né? Mas ela tem tecnologia super amoledra da Samsung, que deixa as cores muito mais vívidas. E isso é muito bom, muito legal mesmo. Essas telas da Samsung, todo mundo elogia as telas da Samsung. Mesmo sendo HD, é uma tela de qualidade. Essa tela possui 294 ppi, pitches por colegada, né? Ou seja, ela é bem boa. Aqui em cima temos alto-falante para chamadas. Câmera de 8 megapix, com abertura f1.9 também. E flash LED. E bem aqui no cantinho tem um sensor. Lidou no aparelho? Ele está com um papel de parelho normal, de fábrica. Porque eu formatei esse aparelho, porque eu estou vendendo ele. E porque é um aparelho? Ele está com o modo doutorna ativado, para a própria bateria. E vamos falar logo da bateria, logo de cara. Fazer uma análise diferente das outras pessoas. A bateria dele possui 3.000 mAh. E é de litio, né? É lógico, todo telefone é de litio, né? Não precisa nem falar isso. A autonomia da bateria dele é muito boa, pelo menos eu acho. Eu consigo passar o dia inteiro com ele. Por exemplo, eu saio de casa por volta de 10h, 10h30, né? Todo dia, quando eu vou para a escola, né? De segunda a sexta. E chego em casa por volta de 5h30, 6h, né? E tem quase sempre 60% de bateria ainda. E olha que eu vou mexendo no ônibus, no caminho da escola, né? Porque eu moro na zona rural. E na hora de voltar também, eu volto mexendo no celular. Na escola também, eu mexo muito no aparelho, né? Jogo muito, principalmente Free Fire. E mesmo assim, a bateria consegue chegar ao final do dia. Sobrando muito. Geralmente na metade ainda, pelo menos, da bateria. Ou seja, é um ponto positivo do J6. Agora, eu estava falando sobre a câmera dele, né? Eu vou mostrar a câmera dele aberta, né? Essa câmera frontal, né? Como vocês podem ver, pelo vídeo não fica muito legal, né? Porque tem um flash aqui, né? A câmera traseira dele, que é bem legalzinha. Como vocês podem ver. Eu vou colocar algumas fotos que eu tirei com o aparelho, né? Aí vocês vão poder ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É pra você que vai ser o papai, é pra você que tem o som do seu pai, a todos os pais que estão aqui com a fonte, aos pais que já foram morar com Deus, e hoje há uma estrela que brilha nos aparelhos do meu pai, esse aparelho aqui, está no Android 9, deixa eu ver sobre o aparelho, ele está no Android 9, pai né, e aqui a principal coisa que eu gosto desse Android, é tirar os botões aqui, mas eu não cheguei porque eu formatei o aparelho, mas aqui você pode fazer movimentos de gestos, que eu vou mostrar agora, você vem em visor, barra de navegação, gestos, aqui você pode deixar aparecendo esses negócios aqui, ou você pode desativar, que é o meu caso, deu isso desativado, aqui seria o botão de voltar, botão home e multitarefa, eu vou colocar os botões de volta, deixando o vídeo mais legal, o armazenamento desse aparelho, esse aqui é um modelo de 2 GB de RAM, e tem 32 GB de memória interna, o processador desse aparelho é o Samsung Exynos 7870 Octa-Clock, ou seja, possui 8 núcleos, trabalhando a 1.6 GHz, e o que isso significa na real? Na real que ele trava, é, apesar das configurações parecerem boas, o software do iPad não é muito otimizado, quando eu estava com vários aplicativos instalados, agora tem pouco, porque eu formatei, mas quando eu estava com muitos aplicativos instalados, o aparelho travava, depois que eu fiz a atualização do Android 9, que a Samsung mandou, ele travou menos, começou a travar menos, mas mesmo assim, ele trava bastante, tem dia que, sei lá, parece que é um dia que ele está de bom humor, o celular não trava tanto, mas tem dia que ele tira o dia para travar mesmo, toda hora trava, aí, esse dia, você acaba perdendo a paciência com ele mesmo. Esse modelo aqui, como eu falei, é 2 chips, ele é quad-band, as bandas que ele aceita são 850, 900, 1800 e 1900 MHz, né? Não sei se é MHz que eu falo, mas vocês entenderam. A velocidade máxima do download dele, do aparelho, é de 300 MB por segundo, e a velocidade máxima de upload é de 50 MB por segundo. Esse aparelho aqui, você consegue encontrar aí na faixa de 700, dependendo do lugar, se for na promoção, também você acha em 600, mas já tá ficando bem difícil de achar em 2020, porque ele foi lançado no começo de 2018, né? Se não me engano em fevereiro de 2018, ou seja, já tem um bom tempo, né? O aparelho possui TV digital e rádio FM, só que, infelizmente, eu nunca testei a TV do meu aparelho porque na minha região não dá sinal de TV. Eu moro na zona rural, como eu disse, né? Mas nem na minha cidade também não dá sinal de TV, TV digital, ou seja, eu moro num buraco. Eu tava falando da performance do aparelho, né? Então, apesar de ter travamento, ele tem que rodar bem os jogos, tipo, um ou outro jogo, ele vai gravar, igual eu falei, né? Mas no dia que ele tá bom, que ele resolve ficar bom, ele consegue rodar jogos bem, tipo Free Fire, ele consegue rodar até no Ultra, PUBG, PUBG, como você quer pronunciar, né? Ele consegue rodar numa qualidade boa também, sem travamentos, ou seja, vale ou não a pena comprar ele em 2020? Na minha opinião, vale. Se você conseguir ganhar cheio por 600 reais, por aí, na minha opinião até que vale a pena sim. Apesar de ter outros modelos da Xiaomi, essas coisas, que é melhor, né? Mas, vale a pena. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se, isso vai ajudar demais. Obrigado, você é incrível. Ah, uma dica antes de sair do vídeo, ativa o modo escuro aqui no seu aparelho, que isso faz a bateria durar ainda mais, se ativar o modo noturno, quer dizer, né? Aí vai ficar tudo mais escuro, tá? Então, tchau!